Olá minha gente, estivemos no Cicred, onde participamos de uma coletiva de imprensa com o presidente do sistema Cicred, senhor Manfred Alfonso. Falar um pouquinho sobre o desenvolvimento do Cicred neste ano de 2019 e as perspectivas de mercado e de crescimento para os próximos anos. Vamos conferir. O ano de 2019 está sendo um ano, assim como os últimos anos estão sendo muito desafiadores, nós estamos saindo de uma recessão, assim é o nosso sentimento, a gente está vendo pelo setor de crédito, que foi muito ativado, e também estamos vivendo a fase de novo governo, um governo com propostas diferenciadas, até por isso que foi vencedor na Azura, teve uma proposta diferente, essa proposta liberal que está sendo hoje interpretada e traduzida para o nosso momento, mas estamos muito linkados com todo esse processo, tanto da queda de juros, que é positiva, sonhada sempre por todos, o respeito do cidadão, ter uma economia com juros mais baixos, juros, vamos chamar assim, de primeiro mundo, e inflação de primeiro mundo também, inflação baixa também, então isso que protege o trabalhador, protege a massa, de você da população, quando você tem inflação baixa e tem juros baixos, e a partir dali, juros altos, são especulativos sobre quem ganha a intermediação, o cidadão, e inflação alta você tem prejuízo também. Então quando você vê isso e o crédito sendo ativado, nós estamos com um crescimento muito grande do crédito esse ano, nós estamos falando aqui de mais de 30% em relação ao ano passado, a elevação do crédito, isso é uma aposta da recuperação de vários setores. Então um ano para nós é um ano desafiador, importante, porque ele marca uma nova era, uma nova era de crescimento, nós temos tido um crescimento nesse primeiro semestre, agora já estamos entrando no último trimestre do ano, mas um crescimento que vem acima do nosso planejado. Então o nosso planejado, esse empreendedor foi um planejamento bastante ousado, quando chega o final do ano, agora estamos planejando 2020, sempre tem aquele receio no planejamento, sabe o que vai dar, sabe o que não vai dar, mas daí você puxa, eleva e nós estamos vendo que tanto na base de associados, o crescimento do crédito e o crescimento da linha de produtos e serviços que estão sendo ofertados, ele tem tido um crescimento muito bom. Então nós estamos muito contentes por isso, por essa realidade. A expansão também de abertura de novas agências, aqui no Paraná, São Paulo e Rio, dentro desse contexto, mas a nível do Secreto Nacional, nesse ano nós vamos fechar com mais de 200 novas agências. Por hora ainda é uma modalidade importante, necessária, o Banco Central assim entende que você, na tua área de ação, é importante ter estruturas, é o estilo ainda de relacionamento, você ter estrutura física, onde estão os colaboradores, o associado vem, claro, com o avanço da tecnologia, tudo isso fica mais simples, mais fácil, com os aplicativos e outras formas de internet, de relacionamento, mas estamos nesse crescimento, nós vamos fechar o ano com mais de mil, uma rede com mais de 1.800 agências do Brasil. Então está sendo um ano bem interessante, foi marcante, porque é uma nova relação com o nosso representante, nossos parlamentares que nós elegemos, os senadores, deputados, presidente, então a nossa frente parlamentar, que atua conosco nessas opções, ela está muito ativa, tem uma renovação boa, sempre saudável, e alguns que deixaram, são pessoas que deixaram também um bom legado, a gente tem que sempre reconhecer que vários parlamentares contribuíram muito, que deixaram esse mandato, e tem muitos que foram parceiros, que deixaram um bom legado, e deixaram bons sucessores também, em várias situações, especialmente para o cooperativismo, a gente vê isso como muita propriedade. Nós vivemos aqui em uma região do agronegócio, o agronegócio é um setor, para nós, vital, a raiz das nossas cooperativas são do setor do agro, todas elas aqui, e esse é um item que nós consideramos um ponto forte, e esse ponto forte nós estamos fortalecendo ele, com iniciativas, com estruturas, com essa modernização também do setor, uma vez que, com juros baixos e inflação baixa, você não encontra mais o crédito rural com a mesma característica de ter subsídio, que foi a forma de sobreviver no período inflacionário, você ter um ajuste na economia através de subsídios, e isso é uma coisa que, hoje, com uma taxa de juros baixos, você não encontra mais praticamente subsídio, é uma série de cultura familiar, que sempre vai ser protegida, deve ser protegida. Então, o teu novo é chamado da parte de seguro, para você assegurar a produção, a eventual perda de receita, perda de renda do produtor, então, isso é item que nós estamos muito atentos, também, a todas as linhas de repasse do BNDES, que também teve seu impacto, com o estilo antigo que havia, que é conhecido, e isso tudo está em fase, agora, de ajuste. Nós temos o... Nós definimos cinco pilares, que nós compartilhamos com nossos associados, que são inspiracionais, nós olhamos para a frente. O primeiro que nós chamamos é sustentabilidade, sustentabilidade é um pilar importante para a cooperativa, no aspecto econômico e ambiental também. O aspecto econômico e ambiental. Quando a gente fala em sustentabilidade, acho que é só o ambiental, só plantar árvore ou apagar fogo. Tem todo um conjunto de novos produtos, novos serviços, que dão a sustentabilidade dos negócios, da cooperativa para o próximo período. O outro pilar que nós chamamos de fisital, assim que nós estamos denominando, é a parte tecnológica, o digital, mas aliado à questão, vamos chamar assim, tradicional. Você fazer um misto desse processo, onde a tecnologia está vindo para facilitar a vida do associado. Essa é a realidade, porque com a nossa missão, que nós preservamos, que é valorizar o relacionamento, oferecer as soluções financeiras, essa é a primeira parte da missão. Então, esse é o ponto principal. Nós vemos aqui em Marechal mesmo, o operativo tem quatro agências, a construindo mais uma, a quinta, numa cidade desse porte. Então, a gente vê que a estrutura física tradicional, ela é necessária, mas com a tecnologia adequada, que nós chamamos da parte digital, essa parte de aplicativos, e a estrutura toda que facilita a dinâmica, de relacionamento com plataformas e tal. O outro pilar que nós definimos com muita propriedade, nós estamos chamando de programas sociais, ou programa da sociedade, que é a parte de diversidade e inclusão. Então, quando nós falamos do bloco, dos programas sociais, e o outro chamado diversidade e inclusão, na parte dos programas da sociedade, nós estamos, esse ano celebramos dez anos do programa Crescer. Nós fizemos a opção, há dez anos atrás, por liderança. O CPAD, pelo seu tamanho, ele é representado pelos líderes, governadores de núcleo. E esse trabalho está sendo aperfeiçoado. A parte do Crescer, o pertencer à forma nossa, de organização e assembleias. Quando nós falamos do programa União Faz a Vida, celebrando também aqui dez anos, no início do trabalho, então estamos em ampliação do programa. Mas hoje, no ano que vem, nós vamos estar celebrando, a nível desse CREAD Brasil, os 25 anos do programa. E hoje nós impactamos 283 mil crianças todo ano. E isso é crescente, entre a quinta série e a... vamos chamar assim, entre 5 e 11 anos, mais de 12 anos, nessa faixa, você sempre tem alunos, crianças entrando, crianças saindo, mas isso é crescente. Novos municípios estão a aderir em novas escolas também. São mais de 27 mil professores engajados em 1.900 escolas. Então, olha, só esse contingente, nós arriscamos dizer que é o maior programa de responsabilidade social que existe no Brasil, de impacto que atende crianças. quando nós implantamos o trabalho com mulheres, qual é o nosso desafio? Buscar igualdade de gênero. É o trabalho do Comitê Mulher. Tem esse viés de encorajar as mulheres para quê? Para que elas venham participar desse processo de liderança do CREAD. Então, quando outras entidades, organizações de incentivo mulheres a buscar ciência ou outras frentes, a nossa mentalidade é fomentar, encorajá-las a ocupar espaços para quê? Porque as discussões dentro dos nossos colegiados são discussões temperadas por essa questão da igualdade de gênero. Esse é um desafio nosso. O outro desafio que nós temos é a inclusão de jovens. Eu trabalho com jovens porque esse é o investimento, o melhor investimento que tem é investir em jovens. Ele é consciente e cativado ou será um associado até os seus 100 anos, como a gente vai viver ou, como dizem, daqui a pouco tem a imortalidade para o resto da vida. Assim, esperando. É uma expectativa de uma taxa de juros baixa e inflação controlada. A gente vê uma taxa, em primeiro lugar, olhando dessa ótica, uma taxa de juros decrescente, tem algum ajuste ainda por fazer, natural, mas uma inflação sob controle porque a gente não observa em nenhum espaço uma deficiência de suprimento, de alimentos onde que pressiona, inflação realmente é pressionada, quebra a estrutura do suprimento alimentar. Então, isso a gente não está observando. Então, nós somos otimistas nesse ponto. É desafiador você fazer um planejamento. nós nunca vivemos no Brasil, na nossa era, uma taxa de juros tão baixa. Então, isso é uma experiência nova. É uma experiência nova que nós temos e também uma inflação tão baixa. Claro, nós tivemos um período até de ano passado da inflação, mas parecia artificial, mas uma taxa de juros tão baixa a gente não viveu. Então, é uma experiência nova que nós estamos tendo e ela exige realmente muita responsabilidade nesse contexto. E é uma nova compreensão. A nossa geração não está habituada. É um novo hábito que vai se introduzir na nossa cidade. A geração nova, esses jovens que estão à nossa frente aqui, estão experimentando uma coisa diferente, uma coisa para eles bastante natural. Para nós, diferente, porque nós vivemos inflação de 40, 50, 70, 80 uma vez foi falado, e tablitas, e conversões e tal, e só o brasileiro que sabe ver isso no mundo. Eu tenho de vida com pessoas de outros países, no Conselho Mundial, e essa parte cambial, por exemplo, nós sabemos lidar com ela, porque nós toda hora estamos fazendo nossos reds, que a gente chama nossos seguros. Eu guardo soja, eu guardo milho, eu faço isso, faço aquilo, eu seguro aqui, e eu convivo com altas taxas de câmbio às vezes alterados. O câmbio é um item que você nunca consegue medir exatamente, consegue ter os viés, porque ele depende de fatores externos, ele depende, por exemplo, de explodir uns poços de petróleo, afeta, afeta o dólar, afeta um furacão, um naval, uma política externa, que tem efeitos. O mundo é muito pequeno, qualquer coisa que acontece na China ou nos Estados Unidos ou na Alemanha, isso tem reflexo. E até porque no meio disso tem o especulador. O especulador gosta e vive de alto e baixo. Então, qualquer coisa ele joga para cima, depois se assenta de novo. Então, tem esse novo mercado também surgindo. Então, nós estamos muito com o pé no chão pela experiência vivida da senoridade dos nossos diretores, mas também por esse mundo novo que está nos aguardando. E primeiro, eu diria assim, a participação. É muito importante estar atento, estar participativo, e através disso você vai estar contribuindo. A contribuição, a crítica, a crítica positiva, a sugestão, ela sempre é bem-vinda, e assim como a cobrança também. Nós temos alguns espaços ainda que a gente não conseguiu ocupar por reserva de mercado que existe, e que na medida que o associado vai pressionando, vai cobrando, você tenha força também para lembrar daquilo e seguir adiante, porque também o nosso caminho muitas vezes é fazer pressão junto ao nosso parlamento, com o nosso congresso, junto ao executivo também, para você conseguir essas coisas. Então, eu diria assim, estar presente, estar junto, não só aplaudir, mas também criticar, mas acreditar nessa causa que é uma causa que eu considero nobre. Quando a gente fala de que os recursos todos ficam na comunidade, é isso mesmo, porque ele alavanca, é o resultado gerado, alavanca recursos, então nós acreditamos nessa participação, eu diria assim, que seria o principal recado que é importante estar atento. Nem todos conseguem estar em todos os locais, mas através da imprensa é possível você atingir mais lares, mais pessoas e mais estruturas também. Isso aí, mais uma matéria super interessante que a gente levou até você. Siga-nos nas nossas redes sociais e fique por dentro de todos os acontecimentos na nossa cidade e na nossa região. Até a próxima! Tchau!